Hello, gente! Vocês aqui do YouTube não conhecem esse lugar, eu estou aqui na minha casa de Blumenau e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uns lookinhos, fazer um review e aqui do lado vai aparecer o provador de cada peça que eu tô mostrando aqui pra vocês então esse vídeo de hoje é com essa marca aqui que tá sempre uma queridinha da internet e eu tô aqui pra mostrar os looks Primeiro look eu já vou colocar aqui que eu já tô com ele, né? Que é esse conjunto de moletom, olha que fofinho super quentinho, confortável, veste muito bem ele é super, super, super peludinho dentro, ó quero mostrar pra vocês aqui já pra vocês saberem e vou colocar o videozinho aqui do lado e já aproveitar pra informar que tem uns pôde de escopo que é pra isso que a gente tá aqui, né? mostrar as peças e ter pôde de escopo então vamos lá vou começar com essa... com esse cropped de tricô olha só que fofo que ele é ele é muito lindinho mesmo ele veste super bem ele fica mais curtinho, tá? mas um pouco mais comprido do que esse moletomzinho que eu tô agora o acabamento é ótimo ele não tem, não é um tricô super grosso, tá? ele é um tricô mais fininho tipo esses de crochê, sabe? ele é um pouquinho mais fininho mas ele é bem quentinho, fica super fofo, tá super em alta tem um ar meio collage assim super dá pra usar com várias looks, né? só com calça brega, calça jeans e aí eu montei esse lookinho aqui com essa calça gente, essa calça me surpreendeu um absurdo, tá? eu achei que ela ia ficar pequena e que não ia vestir bem mas quando eu coloquei no corpo ela vestiu muito bem por que eu achei isso? porque ela é um jeans mais molinho não é um jeans tão estruturado e geralmente tem a sensação que quando é jeans assim não vai vestir bem mas vestiu muito bem ficou bem certinha na cintura o que é um milagre e no bumbum então deu super o contorno do corpo ela é um pouquinho mais curta mas eu achei que ficou super bonito pra colocar com salto, com tênis com mule, com sapatilha agora que tá voltando na moda então esse lookinho aqui super, super, super aprovado looks número 2 olha esse vestido gente, ele é muito patricinha muito bler, muito preppy os estilos estão super em alta agora eu amo essa estampa em preto e branco confesso que quando eu vi no site eu achei que ele fosse em tweed mas ele não é ele é um tecido super molinho e macio o que no final eu acabei gostando porque às vezes o tweed te limita porque ele é um tecido mais quente e mais grosso, mais duro então às vezes é um pouco desconfortável ou só dá pra usar muito no inverno então esse vestido aqui dá super pra uma meia estação e se você quiser ficar mais quentinha você coloca uma blusa por baixo meia calça, etc que ele vai ficar lindo ele também vestiu super bem que é uma coisa que eu não achei que ia acontecer pelo tecido ser molinho mas ele ficou bem estruturado no corpo e eu adorei já tô super imaginando ocasiões pra usar esse vestido porque eu amei ele muito, muito mesmo próxima peça outro vestido que eu fiquei encantada outro que eu achei que não ia vestir bem porque novamente é um tecido bem molinho bem fresquinho vocês estão vendo que tipo assim se eu for colocar numa mala ele não vai ocupar muito espaço só que ele é um vestido mais longo ele é um vestido mais pro midi assim, longuete e olha, essa estampa muito fofa ele tem uma fenda aqui que eu adoro ele fica super bonito no corpo deixa a gente assim com aquela cinturinha mais fininha sabe? o corpo mais desenhado isso é por causa do formato dele dá pra ver que ele faz aqui a curvinha do corpo então ele veste muito bem e também dá pra usar com salto com tênis com sandália com rasteirinha dá pra usar na praia dá pra usar pra sair dá pra usar até com um jantar mais formal assim ele fica super bonito então só por saber qual é o look favorito de vocês já vai comentando aqui embaixo o que vocês mais estão gostando agora outro vestido esse aqui teve um probleminha eu tenho muito pouco seio muito, muito pouco mesmo e ele é de alcinha assim tá? alcinha aqui que cruza nas costas com as costas abertas e você amarra aqui atrás isso de amarra aqui atrás já melhora muito né? porque você consegue dar uma regulada aqui na frente mas vou ter que fazer uma coisa que eu já esperava que eu ia ter que fazer que é ajustar as alças mas que lindo isso, gente ele é perfeito ele é muito fofo ele mais uma vez tem esse mesmo tecido super mole que não ocupa espaço então pra você levar tipo por aí um final de semana na praia que você vai passear que anda mais bonitinha mais arrumadinha vai tirar umas fotos fofas ele fica super lindo e também dá pra usar com salto com tênis com rasteirinha com chinelo dá pra colocar biquíni por baixo fica lindo, lindo, lindo no corpo vamos para agora as duas últimas peças ui quase caiu primeiro esse tricô mais um cropped de tricô eu amo tricôzinho branco é tipo uma paixãozinha eu acho que eles são sempre ficam bonitos assim sempre ficam charmosos estilosos esse aqui ele tem a bola bem alta a manga é mais aberta e ele é um tricô mais grosso só que ele é meio vazado então ele é um pouquinho mais transparente então às vezes se quiser colocar uma bluzinha por baixo ou um sutiã cor da pele pra não aparecer se tu colocar um sutiã branco já vai aparecer um pouquinho mas ele é bem quentinho mais grossinho também fica lindo pra você usar com short pra você usar com uma calça mais wide level uma calça skinny fica lindo com bota jogar um casacão por cima um colete fica lindo tem muitas opções pra usar são uma peça muito versátil essas peças que vale a pena ter no guarda-roupa e agora a última peça que eu combinei com esse tricô que é esse short também naquela estampa do vestido quando eu vi mesma coisa achei que fosse intuíde quando eu peguei na mão fiquei levemente decepcionada mas pensei não, vamos provar sempre tem que provar gente quando chega você fica decepcionada já querendo reclamar no site enfim sempre prova e depois dá uma olhada na descrição pra ver se você não se confundiu por exemplo eu não olhei a descrição e presumi que era um tecido isso também tem que ficar bem atento quando você faz compras pela internet mas eu vesti gente e eu amei e eu tô amando o fato que eles não ocupam espaço sabe tipo eu tô indo viajar então isso é uma coisa muito primordial você tem uma peça que não ocupa espaço na sua mala e que é super versátil eu posso colocar com uma blusinha preta jogar um casaco por cima eu posso colocar com um tricôzinho branco e uma sapatilha que ele vai ficar lindo posso usar com um cropped que ele vai ficar lindo ele é super arrumadinho também então também dá pra fazer esses looks mais patricinha e fica super fofo no corpo não é mega curto tapa bem aqui o bumbum que é ótimo também a gente se preocupa com isso e é super confortável justamente por ter esse tecido bem molinho e agora gente essas foram as minhas escolhas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem muito essas minhas dicas de looks que eu gostei então falando em cupom antes de finalizar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar o cupom tá você vai procurar ali no aplicativo da Shopee eu sempre gosto de usar o aplicativo que eu acho muito mais fácil aí você vai olhar o que você quer comprar escolher tem muita opção tem muita coisa muita coisa linda mesmo e aí depois que você olhar bem certinho o que você quer eu sempre gosto de olhar os conjuntos que eu acho que valem super a pena e aí eu vou ali vou escolher um conjuntinho e já vou mostrar pra vocês como aplicar o cupom olha só esse pijaminha que fofo aí você vai clicar em comprar agora ou adicionar no seu carrinho né se você quiser já comprar só um item ou ver mais itens escolhe qual você quer o tamanho clica no compra agora e aí ali onde está escrito cupom da loja você vai selecionar e vai digitar o meu cupom de desconto e aí é só clicar no aplicar que ele vai procurar o cupom e assim que ele achar o cupom você clica pra selecionar esse cupom e dá um ok e vocês vão ver ali que ele vai já descontar o valor do valor final e é isso bem simples e bem fácil de usar gostaram? que vocês usem bastante o meu cupom e me contem aqui o que vocês acharam tá bom? um beijo e até a próxima e aí